Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim pedir uma mega, mega, mega ajuda. Eu vou colocar isso no vídeo pra você passar vergonha. Você vai passar vergonha com isso, porque... Não sei se você me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook pra ser bem específico, mas lá eu postei uma foto com a seguinte frase. Recado importante. Por que é um recado importante? É isso aí, sou meio duro. Oi, é isso? Tira dentro da cara, Alzane. Desgraça, diabo. Gente, é o seguinte, se você não viu o recadinho que eu postei lá, eu tô concorrendo a um prêmio de melhor youtuber brasileiro e melhor canal do YouTube Brasil, pelo Prêmio Digital. Pra você participar, pra você votar em mim, é bem fácil, é bem rapidão. Você pode votar através do site premiodigital.com.br ou tweetando as hashtags premiodigital e tal de gui. Hashtag premiodigital e hashtag tal de gui. Se você fizer isso, você vai estar votando em mim, me ajudando e me fazendo muito feliz. Eu sou um pouco realista, talvez eu não ganhe esse prêmio, mas por que não sonhar? Eu não sou o melhor youtuber brasileiro, isso é fato, mas eu posso vir a ser se você me ajudar, se você acreditar e se você confiar no meu trabalho. Então eu acredito em vocês, eu confio em vocês e peço essa ajudaça pra vocês. Então assim, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam assistir e votar em mim pra que eu possa, ao menos, sei lá, fazer parte dos selecionados, não sei. Mas, então o vídeo de hoje é esse, o motivo de ser feliz é esse também, poder participar e poder estar crescendo, mesmo que a passos curtos, assim, aqui no YouTube, que é um lugar que eu tô aprendendo a gostar muito, cada dia mais, e fazer parte disso tem sido muito legal. Então, fazer parte desse prêmio digital e receber esse prêmio digital seria, assim, uma coisa muito legal. E pra isso eu preciso de vocês, da ajuda de vocês. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Compartilha, eu vou pedir mais uma vez que você compartilhe pra que mais pessoas me assistam e me ajudem nesse momento aí, tá bom? Os seus problemas você deve esquecer, porque aí você viveu e se aprendeu. E não se esquece que se a gente perguntar de onde você tirou tudo isso aqui, diz que foi um tal de guia. Um big beijo e até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Hashtag prêmio digital, hashtag tal de guia, gente. Conto com vocês. Beijão, tchau. Tchau, tchau.